Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, totalmente chapada Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, totalmente chapada Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, totalmente chapada Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, totalmente chapada Ela olha pro DJ, pisca o olho e faz biquinho Desce, mas desce com força, ainda manda um quadradinho É o diguinho e o dandão, para todas as mulherada Que são rainha da dança, mesmo quando estão chapada Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Totalmente chapada, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Totalmente chapada, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Totalmente chapada, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Totalmente chapada, ela desce, ela desce, ela desce Totalmente chapada, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Totalmente enxapada Ela bebeu copo de uísque e ficou descontrolada Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Totalmente enxapada, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Totalmente enxapada, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Totalmente enxapada, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Totalmente enxapada Ela olha pro DJ, pisca o olho e faz biquinho Desce, mas desce com força, ainda manda um quadradinho É o diguinho e o dandão, para todas as mulherada Que são rainha da dança, mesmo quando estão enxapada Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Totalmente enxapada, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Totalmente enxapada Tchau, 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 tchau.